Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Meus amigos, mais outra semana vitoriosa esta As festas lá em Curitiba Sete festas num dia só Sete reuniões poderosíssimas E Deus como sempre cumprindo a palavra dEle Agora o que nos interessa é essa reunião A outra já passou e o que a gente vai fazer? Nós vamos continuar falando a palavra de Deus E Deus vai continuar operando Ele sempre opera Lá no livro, no primeiro livro de Samuel Capítulo 3 Nós temos aqui Primeiro Deus mandou falar com o profeta Ele queria pesar a mão sobre ele Sobre a casa dele Porque os filhos estavam agindo errado E ele estava conivente com os filhos Não repreendia Fingindo que não sabia da coisa e sabia E é muito triste quando nós Deus dá o toque Mostra para nós O que está acontecendo de errado E nós não tomamos uma posição E diz assim no capítulo 3 Do primeiro livro de Samuel E o jovem Samuel servia o Senhor operante Ele E a palavra do Senhor Era de muita valia naqueles dias Não havia visão manifesta Naquele tempo Os sacerdotes, os profetas Eles vinham de Deus E contavam para o povo Mas aquele dia eu não estava vendo E por que não estava vendo? Por causa do pecado Quando o pecado vem na vida de uma pessoa Ele embaça a visão dela Ela não entende mais a palavra de Deus E de vez em quando Ela tem um sompante de santidade Começa a buscar Deus E de vez em quando tem umas quedas Lembra do pecado E deseja voltar ao pecado E começa a agir como uma pessoa descontrolada Assim era naquele tempo Então o que era de valia Era a palavra de Deus Em qualquer situação É a palavra de Deus Se você está bem Tudo está alegre para você Você está vivendo bem Está vencendo Olha para a palavra Para você continuar bem E continuar vencendo Porque ali está a base A palavra não muda Ela é como Deus É imutável E se você está mal Olha para a palavra também Ela que vai lhe dar forças Para você se libertar No versículo número 2 Assim E sucedeu naquele dia Que estando ele deitado No seu lugar E os seus cílios E os seus olhos Se começavam já a escurecer Que não podia ver Então já estava escurecendo Não só por causa da idade Mas os olhos espirituais Porque ele estava envelhecendo No cuidado de Deus Nós podemos envelhecer E vamos envelhecer Fisicamente Mas não no cuidado Ainda que a gente tenha Aí 150 Nós devemos estar firmes Porque Deus renova A nossa mocidade Isso não O espírito não tem idade A gente deve saber O que é certo O que é errado Rejeitar o que é errado E procurar o que é certo Mas às vezes não acontece Como aconteceu com ele Então Deus teve que Escolher outra pessoa Que é o filho Daquela moça Chamada Ana Que o próprio Elígio A julgou embriagada Quando ela pedia a Deus Um filho lá no templo Lá no tabernáculo E ele até enxotou Ela disse Não senhor Não é isso não Eu não estou bêbada Eu estou aqui buscando Amargura de espírito Eu quero um filho E se Deus me der Eu darei para o senhor Durante todos os dias Da sua vida E ele então Abençoou Ela foi e teve o Samuel E que menininho Ela trouxe Entregou Ele E ele criou Por três vezes O Samuel Ouviu chamar o nome dele E ele Eis-me aqui Foi lá onde o Elí Deitava Estava deitado Ele disse Eu não te chamei Volta para dormir Deitou e de novo Samuel Samuel O senhor me chamou? Não Volta para dormir Três vezes Aí na quarta vez Está escrito aqui No versículo de número Oito O senhor Pois tornou A chamar Samuel A terceira vez Se levantou E foi a Elí Diz-me aqui Se me chamasse Então Elí Diz Eis que o senhor Chamava Então entendeu Ele Que o senhor Chamava o jovem Pelo que Elí Disse a Samuel Vai te deitar E há de ser Que se te chamar Três vezes Chamou Agora seria a quarta Fala senhor Dirás Fala senhor Porque o teu servo ouve Então Samuel Foi se deitar No seu lugar Então veio o senhor E ali esteve Chamou Como das outras vezes E essa palavra Que eu queria conversar Com você O senhor veio Quando algum fenômeno Estiver acontecendo Com você Aquela vontade De orar Vai orar Porque Deus Está presente ali Ele quer ter comunhão Com você Mas não faça Aquela oração Apressada Não senhor Deus Eu tenho que trabalhar Amanhã cedo Desculpa Já está tarde Eu vou dormir Faz isso não Porque se fosse O inimigo Que tocasse em você Você correria para o hospital Nem me lembrava do trabalho Depois eu mando O atestado lá Que eu não tenho condição Não tenho que cuidar Da minha saúde E tem que cuidar Da sua saúde sim Física E também espiritual Então tocou No seu coração Fala com a família Eu vou ter que fazer uma coisa Sozinho no quarto Eu fechar a porta um pouco Eu estou bem Eu só vou buscar a Deus E vai lá e busca a Deus Mesmo de todo o seu coração Porque Deus quer lhe visitar Há três vezes O senhor veio e chamou O Samuel Eu não entendia O Eli Na terceira vez É que entendeu Samuel Quando ele chamar Diga Fala senhor Que o teu servo ouve E veio o senhor E ali esteve Isso é muito bonito E ele quando vem Ele fica ali Até cumprir a missão Que ele veio fazer Na sua vida Não pare não Você entendeu Que ele quer lhe dar Uma vitória Ele está do seu lado Para dar aquela vitória Então você ora Fala com ele Pede direção Mas abre o coração mesmo Tome as suas posições Porque Deus está presente E quando ele está presente É para mudar É para transformar Todas as coisas Então veio o senhor E ali esteve E chamou Como das outras vezes Samuel Samuel E disse Samuel Fala Porque o teu servo ouve E Deus começou a falar com ele Hoje nós não ouvimos Deus Com o ouvido Nós entendemos no espírito E a palavra vai se revelando Para nós E disse o senhor E está lá no livro de Hebreus 1 Que no passado Deus falava pelos profetas Por esses sábios Esses homens de Deus Mas ultimamente Nos falou Está no passado Pelo filho Ele fala pelo filho É a palavra O filho é a palavra Então é a palavra Que se encarnou Então E a palavra é Deus Então na hora Que você estiver com a palavra Tenha todo o respeito Medite Ore para ela se abrir E disse o senhor a Samuel Eis aqui Eu vou fazer uma coisa Em Israel A qual Todo o que ouvir Lê Tinirão Ambas as orelhas Era coisa séria Que ele ia fazer E fez Mas fica aqui Para outro estudo Porque naquele dia Deus falou com Samuel O que já tinha mandado Um profeta Falar com Eli Deus sempre Dá oportunidade Quando o profeta Falou Era a última vez Que Deus estava falando Com Eli Ele não quis ouvir Eu sempre considero Que quando Deus fala Muito claro Com a gente Pode ser a última vez Eu já pego aquilo Como se fosse a última vez Porque já Deu o toque Pela palavra A pregação Falou o nosso coração Um testemunho Nos chamou a atenção Um hino Nos fez chorar A gente prometeu E não cumpriu Aí Deus Na hora que Não tem mais jeito Ele ainda fala E ele mandou Um profeta Que disse tudo No Eli Está no capítulo 2 No final Depois você pode ler E o Eli Não se emendou Aí Deus teve que agir Agora estava falando Com Samuel Porque Samuel Seria o substituto De Eli Quando Deus vem Ele vem Para fazer uma obra Muito grande E muito séria Por falar em obra Muito grande Muito séria Ah Quem é que assistiu O Ratinho Quarta-feira Que a nossa cantora Esteve lá Alguém viu Uma pessoa só O Ratinho Mas de um jeito De melhorar A sua audiência Que isso É semana que vem Ah então Mas falaram Que era essa semana Não sabe Me enganaram Então Mudaram Então Eu já Cancelei O que eu falei Que eu ia brincar Com o Ratinho Ratinho Quem assistiu O show da fé Quarta-feira Levanta a mão Nem todo mundo Eu também estou fraco De audiência Aí pessoal Você assistiu O show da fé Quarta-feira Onde? Na rede TV Levanta a mão Assistiu na band Levanta a mão Está empatado Os dois Assistiu na hit É Aí ele diz A hit está ganhando Mas quarta-feira Que vem Então a gente conversa Com o pessoal E foi bom Sara vem cá Em nome de Jesus Mas eu não entendi Porque me ligaram De lá Dizendo que seria Quarta-feira É porque foi gravado Mas e daí Você não veio para a gravação Ou você chegou atrasada? Tudo bem Sara? Tudo graças a Deus Vamos deixar isso para lá O que você vai Como é que está o seu disco Primeiramente? Está uma benção Está uma benção Tenho alcançado Muitas vidas O pessoal tem dado Entrado em contato Com você e tudo Tem Quando eu estive nas igrejas As pessoas já sabem Cantar a música do CD Esse pessoal É apressado, né? Nossa Já sai na frente Muito rápido E qual que nós vamos Cantar agora? O maior vilão sou eu Tá bom A gente vai concordar Que somos nós também Da nossa vida Vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Bem diferente das histórias Que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra luz é como olhar para um espelho Reflete a glória que é pleno dos meus defeitos Na vida real Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim E esse amor perfeito me fez entender E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho na vida real O maior vilão O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra luz é como olhar para um espelho Reflete a glória que é pleno dos meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Sou eu Sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra luz é como olhar para um espelho Reflete a glória que é pleno dos meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Glória a glória que é pleno dos meus defeitos Aleluia, obrigado Jesus Irmãos, vamos ver a primeira das reuniões lá de Curitiba Na cidade de Campo Largo Por favor, roda essa reportagem Como é valioso passar um dia inteiro na presença de Deus Assim foi para o missionário R.R. Soares E todas as sete igrejas da Grande Curitiba Que receberam mais do Espírito Santo Campo Largo entende o significado de salvação O que é salvar? É curar, é libertar, é prosperar, é perdoar É ajudar você a andar de pé diante de Deus E receber a benção É isso que hoje o nosso Deus quer fazer na sua vida Essas reuniões executivas permitem uma interação maior E antes da oração da fé Conhecemos algumas histórias Eu não consegui dobrar um cobertor na cama Há dois anos Quebrei, o que bem é Qual desse aí? Esse aqui Só crê que Deus vai curar a sua hora hoje? Sim Você também não levanta braço? Qual deles? Esse Quanto tempo? Há uns dez anos Dez anos Você crê que Deus vai fazer você levantar o braço? Creio E que agora são transformadas pelo Senhor Jesus E a senhora conseguiu? Não está doendo mais Quanto tempo doía? Uns dez anos Uns dez anos, pessoal Você ouviu ela falar antes Ó glória a Deus É que Deus lindo que nós temos É Jesus A senhora disse que não podia levantar o braço? É, desde que eu fiz cirurgia há um mês e pouco E agora? Agora, graças a Deus, eu levantei Aí, pessoal Esse Deus é tremendo Acabei de marcar em samba Eu não podia fazer meu serviço de casa E a glória Para a glória de Deus Aqui, ó Eu estava com artrose Não tem mais Oh glória a Deus Estava atuindo as nossas dores Os braços aqui Saiu agora? Saiu as nossas dores Eu não estou sentindo mais nenhum doce Graças a Deus Glória a Deus Eu não podia nem ter levantado a coberta Para levantar Nem levantar a coberta podia E agora levanta o braço Oh glória a Deus É Jesus, que bonito Podemos perceber nessa imagem Gravada antes da reunião Que o braço desse rapaz estava travado E agora Deus iniciou a cura dele Você foi o que? Paralisia Paralisia Melhorou agora? A você Melhorou? Melhorou Há quanto tempo você não mexia com ele? Ah, faz 12 anos 12 A AVC com 7 anos Olha aí, deu 12 anos Você levantava o braço até onde só? Até aqui E agora? Ele levantou até aqui Está melhorando Esse Deus é lindo Essa irmã aqui Quebrei o ombro Faz uns 3 anos E o que você não podia fazer? Eu não conseguia nem Pra que estava o direito E agora irmã? Oh Jesus, que coisa linda O que foi? Eu ia doer no meu braço A doer constante aqui no meu ombro Saiu agora? Saiu agora Graças a Deus Deus está operando aqui Na mesma fé O pastor Fernando Dá sequência à reunião E ela nos conta Outra bênção Dor no joelho Já fazia tempo O que é faz tempo? Faz 5 anos que eu tinha dor no joelho Não podia nem andar Como que a senhora andava? Andava mancando Faz aí, imita pra mim aqui no corredor Não podia fazer assim E mancava Anda direito agora Anda direito Vai lá Faz igual a passarela de Jesus Volta pra cá em nome de Jesus Isso, que bonito Cadê a dor? Não tem Sumiu Sumiu Essa senhora também falou com o missionário Antes da oração Lembra? Não conseguia dobrar um cobertor na cama Há dois anos Que brilho Qual desse aí? Isso aqui Só crê que Deus vai curar a senhora hoje? Sim E permanecendo na fé A vitória é certa Quebrei, caí em umas pedras britas em casa E agora? Agora estou A senhora estava com dor? Estava com dor Não podia nem dobrar um cobertor Aham Não poderia E agora saiu a dor? Sim Quem que te curou? Jesus Jesus Vamos aplaudir Jesus Amém, gente? Glória a Deus por tanta gente curada Logo na primeira reunião Espere e confie Que o milagre acontecerá Em sua vida também Amém Amém Glória a Deus E assim vai a obra de Deus sendo realizada Agora nós vamos voltar ao estudo O Samuel então Não sabia que Deus estava perto dele Quando Deus está perto Alguma coisa vai acontecer E quando é que Ele está perto da gente? Pessoal Salmo 34, versículo 18 É um dos sinais que Deus está perto Enquanto a gente é prepotente Achando que podemos tudo Que afinal de contas Os fracos precisam de oração Mas não nós A gente não precisa de coisa nenhuma Aí a coisa fica difícil Mas quando nós reconhecemos Que somos tão pequenos Tão frágeis E que Deus é o único que pode nos ajudar E nos quebrantamos diante dele Vai embora a nossa força Vai embora a nossa prepotência A gente é Senhor Deus Tem misericórdia Eu sou o mais necessitado Está escrito assim No Salmo 34, 18 Perto, perto está o Senhor Dos que tem o coração quebrantado Quer dizer, perderam aquela força Aquela disposição que eu venço tudo E não vence É a proteção de Deus Que impedia do maligno tocar em você Mas é você que se excedeu Achou que era o tal Que podia fazer tudo Donde seu nariz Não respeitou a palavra E o que aconteceu? O que não devia acontecer Mas se você tem o coração quebrantado Se você está agora pedindo misericórdia de Deus Pode escrever e declarar O Senhor Deus está perto de mim E se Ele está perto Está perto para lhe ensinar Para lhe ajudar Para lhe fortalecer Para poder ir com você Até onde for necessário E o que mais aqui? E salva os contritos de coração Aqueles que realmente estão buscando a Deus Estão dizendo Deus, eu preciso Eu não tenho mais jeito algum De vencer Se o Senhor não estiver comigo E Deus vai estar com essa pessoa Também o De quem é que Por que Deus está perto da gente? Vamos para o Salmo 145 O versículo É o dinúmero Salmo 145 Isso E o versículo é o número 18 Quando é que eu posso ter Deus Perto de mim Perto está o Senhor De todos os que o invocam Quando a pessoa invoca a Deus mesmo Ele está perto O que é invocar a Deus? Aquele grito que você tem da alma Que você consegue passar qualquer barreira E chegar aos ouvidos de Deus E Ele vem e está perto Mas eu posso dizer mais pela experiência Quando você consegue invocar É porque Ele já está perto Ele já lhe deu a força Porque sem mim Jesus disse Nada podeis fazer Nem invocar a Deus você consegue Sem o Senhor Deus do seu lado Qualquer demônio Mais fraco do inferno Mais idiota Daquela turma de idiotas Porque eles eram anjos E preferiram ser demônios Abandonar a posição dele E tem gente que é Está exatamente nessa posição Era uma estrela Na mão de Deus E hoje é um tisão apagado Então está aqui Perto está o Senhor De todos Que o invocam Não é de alguns não Quando você conseguiu a capacidade Sentiu Ainda que seja com muita luta Porque a pressão está grande Invoque a Deus De todo o seu coração Porque Ele está perto E está perto para quê? Está perto como? De todos os que o invocam Em verdade Não é invocar Para poder imitar alguém E receber um aliviozinho Não Não É para resolver o problema Eu quero Eu estou decidido Eu cansei Cheguei ao fim da linha Eu não vou continuar mais assim Deus vai me mudar agora Aí você o invoca de verdade Todos Novamente Não são alguns Deus não tem prediletos E também não tem preteridos Ele não quer nem saber deles Não Ele lhe deu oportunidade Você sentiu Pai, muito obrigado Agora eu vou chegar até o Senhor Aí a batalha é sua Não que você vai ter que lutar Com as forças do mal Para vencê-las Porque elas já foram derrotadas Por Jesus Você tem que lutar contra si mesmo Que está se inclinando para o mal Deixando o mal tomar conta de você Assim como você deixou Que ele tomasse conta Você se levanta agora E põe ele a correr Eu vou me libertar Eu vou conseguir Aquilo que Deus tem para mim E Deus vai lhe abençoar Outro versículo importante agora É Filipenses 4, 5 Filipenses lá no Novo Testamento Gálatas, Efésios, Filipenses 1 e 2 Coríntios Gálatas, Efésios, Filipenses Capítulo 4, Efésios 6 Já cheguei no Filipenses 4, versículo 5 O apóstolo Paulo aqui diz o seguinte Seja a vossa equidade notória a todos os homens O que é equidade, missionário? É tratamento igual para todas as pessoas Num bom português, gentileza É, Filipenses 4, versículo 5 Num bom português, equidade é gentileza Porque com aquelas pessoas que gostamos O Senhor me diz Bom dia, como é que vai? Tudo bem? Com os outros não damos nem bola Mas devemos a todo mundo tratar todos iguais Independente da função que se ocupa na sociedade Por quê? Porque é um semelhante nosso Hoje pode estar embaixo Mas por dia ele está em cima e nós embaixo Se estamos em cima Temos obrigação E se estamos embaixo Vamos respeitar também Então seja a vossa Traduzir por gentileza Que fica mais fácil aqui Notória A todos os homens Todo mundo tem que saber Com essa pessoa A situação é diferente Que trata igual a todo mundo Está sempre alegre Bem disposto Não discrimina Não trata ninguém mal Que é o bem de todo mundo Então esse tem que ser notório Quando falarem da gente Tem que falar com razão Olha, é uma pessoa boa E por que devemos estar assim? Está bem claro que Perto está o Senhor Que Deus olha O que eu quero para mim Eu tenho que querer para o meu próximo Eu não posso fazer mal para uma pessoa Porque eu não gostaria que fizesse mal para mim Eu não posso discriminar Falar mal das pessoas escondidas Puxar o tapete da pessoa E outras coisas mais Então a nossa equidade A nossa gentileza Tem que ser notória A todos os homens Que pessoa gentil Que pessoa boa E por que eu vou fazer isso? Porque perto está o Senhor E se Ele está comigo Eu nunca te deixarei Nunca jamais te abandonarei Posta a certeza Que é o que Ele quer que eu faça Amém? Deixa eu orar com você agora Pai, obrigado Por ter nos ajudado A entender, ó Deus O que Samuel não entendia Quando o Senhor Tocava no coração dele O Senhor já estava do lado Mas Ele pensava Que era o Eli Lá no outro quarto Na outra cama Ia até lá Senhor Me chamou? Não, não te chamei Pai, na terceira vez Ele acordou Também os olhos Estavam já fechando O pecado Fecha os olhos A pessoa não vê o perigo A não ser depois Que acontece E depois que os filhos partiram Ele quebrou o pescoço E não teve mais jeito Ah, meu Deus Agora É com Samuel E o Senhor já começou A falar com o jovem Que seria um grande homem Diante dos seus olhos Na tua presença Coisas sérias Fala conosco também, Pai Nós precisamos saber, ó Deus Que o nosso erro Nosso pecado Vai nos achar Nós precisamos saber, ó Deus Que nós precisamos de Ti Deus, nós não podemos deixar De forma alguma De agora ter o coração quebrantado E o espírito cumprido Porque Deus O Senhor está perto O Senhor está nos ajudando Ah, Deus Não vá embora Tira o que não presta de nós Escuta que essa pessoa Está orando Pedindo agora Falando contigo Ó, meu Deus Estenda as Tuas mãos Para abençoar Para fazer uma obra Muito grande E Pai A minha fé Está ligada A fé dessa pessoa E eu agora Paraliso Toda a ação Do inimigo Do demônio Que Satanás Mandou Para oprimir Esta vida Para destruir Essa pessoa Pois eu agora Amarro Essa força maligna Em o nome do Senhor Jesus E expulso E ordenou Saia dessa pessoa Vai embora Em nome de Jesus Cristo Pai Muito obrigado Eu oro Que o Senhor Que o Senhor Me deu O poder Para ministrar Deus E deu A esta pessoa Também o poder Para dizer Não ao mal Nós agora Concordamos Ela veio Com propósito Como eu também Vi E como o Senhor Quando me chamou Para esta obra Tinha um propósito De fazer Esta obra Em nossos dias Pois Pai Agora eu paraliso Toda obra maligna Eu amarro Todos os espíritos Imundos E eu repreendo Agora Eu expulso E ordeno Saia desta vida Vai embora Não oprima mais Eu estou Determinando Eu estou exigindo Pega a sua dor Esse entupimento De ouvido Essa dor de ouvido Esse corrimento No ouvido E em qualquer parte Do corpo Agora E saia Desta pessoa Que eu estou Mandando Eu estou Determinando Agora E vai sair Em nome De Jesus Sai dor Sai doença Sai todo mal Em nome De Jesus Cristo Pai Abençoa Essa alma Trixa Amargurada Chateada Oprimida Que está O Deus Numa bolha Cinzenta Em que não vê Alegria Pai Pai Agora Abra Esta válvula Pai Para esse gás Venenoso Sair E enche Essa pessoa Da presença Do teu Espírito Da alegria Do Senhor Em nome De Jesus Amém Não vai dar tempo Para perguntar De pessoa Em pessoa O que aconteceu Mas eu quero Que você fala Só levantando a mão Quantos estavam Aborrecidos Trichateados E agora Foi embora Essa tristeza Levanta a mão Assim Que saiu Faz assim Com a mão Se saiu Glória a Deus Mas por que Que a cama Só mostra Uma pessoa Levanta a mão Que eu quero Que dê uma panorâmica Aqui agora Dê uma panorâmica Para mim Ah Amém Eu estava vendo O programa Semana Eu fiquei Até com o réve Do moço Que corta aqui Eu perguntei Assim Quem foi Abençoado Eu lembro Que é muita gente Aí mostrou Só uma pessoa Assim Ele está dando Deus Tchauzinho Estou indo embora Não Tem que ter Alegria Poxa Eu acho Que eu pedi Para melhorar O café da manhã Para tu Mas vai chegar Todo mundo Alegre Em nome de Jesus E quem foi curado No físico Agora Levanta a mão Assim Em nome de Jesus Eu fui Faz assim Calvão Várias pessoas Podem sentar E vamos agora Para a África do Sul Nós vamos ver uma novela Do que está acontecendo Lá do outro lado Do Atlântico Roda este estermunho Por favor Eu fui mórmão Durante 12 anos Eu sentia que Não recebia ensinamento Eu fumava E meu marido bebia Eu e meu marido Assistíamos TV E brigávamos Por causa do controle Um dia estava tão brava Que eu peguei o controle Apertei o botão E vi o missionário Foi a primeira vez Que assistimos Eu não sabia Que existia um programa Como o Show da Fé Eu gostei do que aprendemos Deus não fala Aos seus ouvidos Deus fala Ao seu coração E sabe Aquele dia Foi o primeiro dia Que assisti o Show da Fé Deus falou Ao meu coração Para patrocinar E ir A igreja Depois disso Sempre vem A igreja Pois vir aqui Nos deixa muito contentes Meu marido não cria em Deus Ele nasceu católico Mas não acreditava em Deus Quando eu vim Ele veio comigo Nos batizamos juntos Servimos a Deus juntos Vi uma grande mudança Não brigávamos mais Sentávamos para conversar Ele parou de beber E eu de fumar Aqui na igreja Encontramos a alegria E felicidade Que não encontramos Em nenhum outro lugar No mesmo ano De 2012 Lohane Enfrenta um sério Problema na perna Quando eu me deitava Consegui ouvir Minha perna estalar Estalava sempre Os ossos faziam barulho O médico não conseguia Me explicar O que estava errado comigo Fizeram muitos exames E disseram que não viam nada Eu não andava Não ficava de pé Quando fui ao médico Ele disse que eu não Andaria novamente Então eu usei muletas Por um ano e seis meses Ela usava muletas Eu sou uma pessoa muito ativa Tenho 60 anos E gosto de andar E fazer muitas coisas Fiquei muito triste Por não poder fazer O que eu queria Ela não conseguia fazer Certas coisas Como arrumar a cama Tudo que ela fosse fazer Ela usava as muletas Debaixo dos braços Moramos sozinhos Então Quando ele não estava em casa Eu sofria Pois ele me ajudava A me vestir Me ajudava por meu sapato Não conseguia fazer Coisas físicas Devido ao tratamento Nossa irmã Desenvolve outra Enfermidade Eu tomava cortisona Fiquei diabética Era muito ruim Eu não comia Estava sempre cansada A diabetes Afeta seus olhos E também afeta Seus membros E eu fiquei cega Não conseguia ver Logo Deus começa a operar Na saúde dela Quando o missionário Veio aqui Eu estava de muletas E ele orou por mim E comecei a andar Eu disse que me esforcei Para vir E receber minha cura Glória a Deus Fui curada Ela parou de usar muletas Ela está muito bem A minha vida Voltou ao normal Quando eu a vi Andando sem muletas Eu só pude dar glórias Ao Senhor Jesus Ela pode fazer tudo agora Ela pode arrumar a cama Lavar a louça E andar normalmente Tudo isso sozinha Livre das muletas Lohane faz tudo O que não podia fazer Através do show da fé Ela recebe a outra cura O pastor Santos Estava na TV Eu estava indignada Estava muito brava E eu disse que hoje Eu iria pedir a Deus Para me curar Pois eu não aguentava mais Eu tomei posse E disse que hoje Meu Deus vai me curar E eu estendi minha mão Enquanto o pastor O pastor orava na TV E eu fui curada E o médico não acreditava Ele disse Entra aqui Quero ver Eu não acredito Eu fui a semana toda Para que me examinassem E viram que estava Tudo normal Ele falou para eu cortar Todo o medicamento Todos eles Não tomar um único remédio Corta todos Ela está livre da diabetes E agora ela enxerga muito bem Hoje eu como normalmente Eu ponho açúcar no meu chá E tomo Tudo para a glória de Deus Me sinto bem Me sinto muito bem Não me sinto doente 100% Eu sei que o Senhor Deus Foi muito bom com ela O casal reconhece O quanto é bom Participar da obra de Deus É muito bom patrocinar Assim ganhamos almas para Deus Através do Show da Fé O Show da Fé É importante Para todas as famílias em casa Através do nosso patrocínio Do programa Show da Fé Deus pode mudar a vida De muitas pessoas Meus filhos nunca foram à igreja Nunca se batizaram Mas por causa do Show da Fé Estão começando a vir Um está no Reino Unido Outro na Itália E outro está no Japão Então temos assuntos para conversar Porque eles me diziam Mãe, o missionário estava na TV E nós assistimos o programa E eles estão aprendendo Eu não podia ensinar a Bíblia a eles Mas eles estão aprendendo com o missionário E estão vivendo de acordo com os ensinamentos Eu sou muito grato pelo Senhor Jesus Pois Ele está aqui E sempre estará aqui por nós Tenho certeza disso Deus abençoe o missionário Soares Ele realmente é um homem de Deus Deus me curou de dentro para fora Por causa do Show da Fé E por causa do patrocínio Eu fui muito abençoada Eu choro de alegria pelo que o Senhor Deus fez por nós Que coisa linda, pessoal Oi, irmão Muitos de vocês são responsáveis pela salvação deles Porque ajudavam o Show da Fé Na África vocês não ajudam mais Eles cresceram Agora eles tomam conta deles próprios Já estamos agora utilizando a verba Outra parte E assim tem que ser em todo local Se você sente a chamada de Deus Pode ter certeza Um dia você vai ver o fruto desse trabalho A chamada para ser um patrocinador Aquela pessoa que todos os meses Com alegria deposita Aquilo que Deus tocou no seu coração Não corra de Deus não Chega para perto dele Ele está perto Basta crer que ele vai fazer a obra Ele é quem dá a semente Ou que semeia Você sente a chamada Agora aqui 99% já é patrocinador Mas sempre tem uma meia dúzia Uma dúzia a mais Que Deus está trazendo Para poder também nos ajudar A patrocinar o programa E quando a pessoa sente a chamada Ela sabe se ela vai dar todo mês 100, 200, 500 ou mais Ou menos É você com Deus Eu não tomo conhecimento Preencha aqui os seus dados Eu só quero isso preenchido Hoje Já vou guardar para o último dia do mês Para a grande campanha de oração Que eu faço às 24 horas E o que fica na sua mão Para o seu banco depositar Aliás Esta semana agora É a semana do desafio Eu espero que você vá ao banco E deposite em nome do Senhor Jesus E você que não tem a conta Perdeu o boleto Ainda não tem o boleto Anota por favor a nossa conta No Bradesco Em qualquer agência Você vá ao caixa e diga Eu quero fazer esse depósito Para a agência O número da nossa agência É 3378-2 3378-2 E o número da nossa conta É 29315-612 29315-612 E se você Em casa Não se inscreveu Quer inscrever Telefona para nós agora Nesse minutinho Fala assim para Jesus Ele está perto de você Telefone do Rio É 2141-3510 Zero Prestadora 2121-41-3510 Ou de São Paulo Zero Prestadora 11 3181-9022 3181-9022 Vamos à primeira pergunta Por favor Missionário Missionário Se eu for Bom toda a minha vida Fizer a obra de Deus Se no último instante Eu pecar Eu vou para o inferno A Bíblia fala disso Você pode ter sido bom A vida toda Igual na cadeia Você passou 40 anos Livre Até ajudando os outros Um dia você foi roubar Pegaram você Você vai preso Tem 40 anos Que eu fui bom Mas bom Todo mundo tem que ser Sempre Tem que ser para sempre Bom não é uma coisa Que a gente faz Para não ir para a cadeia Não O mal que a gente faz Para ir para a cadeia Então não faça o mal Que você nunca vai Segunda pergunta Missionário Como eu posso ajudar Uma pessoa Que está há muito tempo Na igreja Mas ainda não tomou A decisão De se converter ao Senhor Se Deus lhe chamou A atenção Ore por ela Interceda Mas deixa o Espírito Santo Trabalhar E a menos que você Tenha uma oportunidade E um dia ela vem falar com você Ou por acaso Suja um assunto ali E você então dá o recado Até meio indireto Porque quando é de Deus Basta você falar O que Ele falou Para você falar Que Ele fala o restante Se é o que Ele falou Se não só ore Porque às vezes A gente também quer Entrar na frente Não é bem aquilo Intercedendo é melhor Que Deus abençoa Aqui nós temos O livro da primavera Do início até o final São uma mensagem Para essa estação Chamada primavera É um livro novo Dona Eliana está ali do lado Depois do culto Você vai fazer uma visita a ela No Rio do lado Do Tem Tudo Em Madureira Da Igreja do Tem Tudo De qualquer lugar Você acessa pelo telefone Zero prestadora 21 21 41 5100 Rio São Paulo Zero prestadora 11 3181 8038 Temos também O site do patrocinador Que é SPO.com.br E o WhatsApp Do patrocinador Do shopping Esse é do shopping O WhatsApp do shopping É 21968264278 E vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Estou enfrentando Grandes dificuldades Onde moro Há alguns meses Venho sendo humilhada Por alguns vizinhos Que me enganam E zombam de mim Constantemente Me chamam de velha Já me roubaram Destruíram minha porta Colocando cola E papéis Na fechadura Fazendo com que Eu ficasse presa Do lado de fora Por algumas horas E tivesse que gastar Dinheiro com chaveiro E tantas outras coisas Que já fizeram Contra mim Me deram Muitos prejuízos Missionário Eu não sei mais O que fazer Por isso Eu peço Ajuda em oração Tá bom Vamos orar Um dia desse Eu vi na televisão Em Fortaleza Uma senhora grávida Que vem vendendo As coisinhas Lá no No sinal Os comerciantes Deixam ela Colocar o carrinho Dela Que ela tem O carrinho Que ela pega Para vender Ajudam Dão comida Para ela E tudo E a cama De segurança Flagou De madrugada Ela passando E colocando cola Nos cadeais Das portas Eles falaram Não vão chamar A polícia Não coitada Ela está Transtornada Como é que pode Uma coisa dessa Por que uma pessoa Faz tão mal Desse jeito Chegar E colocar Cola Cola Que não sai Não Estraga Mas você vai ter Que cortar O cadeado E colocar outro E as vezes Dá um prejuízo Tremendo E ele disse Mas nós não entendemos Ela está lá tão bem Ela é querida Nossa Aqui a gente guarda A mercadoria Dentro da loja Mas ela perdeu O juízo E foi colocar É gente que não está Com juízo bom Interceder Você está certo E se pegar também E dar um bom conselho As vezes A pessoa precisa Levar uma sacudida Não de tapa Da autoridade Costa nunca adiantou nada Pessoal Pode bater Igual bater num boi ladrão Ele continua ladrão mesmo Puxão lá É preciso fazer alguma coisa Para mudar isso aí E vamos orar por isso Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Depois que eu comecei A buscar a presença Do Senhor Aí eu fui conhecendo Mais da palavra Senti a necessidade De colocar A nossa TV em casa E eu tenho o prazer De ter a nossa TV em casa Porque eu acho Que dentro dela Estimula a gente A buscar a palavra Do Senhor Tem hora que a gente Está passando Por alguma aflição Um coração amargurado Nós colocamos em alguns canais A gente ouve a palavra Vem os testemunhos Um dia desse Eu estava passando Por uma luta Aí eu liguei E coloquei na nossa TV E deixei E fiquei ali ouvindo Daqui a pouco Eu comecei a sentir força E o alimento da palavra Começo a orar as pregações De um canal De outro E quando Não quero ver nenhuma pregação Eu deixo no canal de oração Onde entra a oração Entra o poder de Deus Nossa TV é um instrumento De libertação espiritual Meu irmãozinho Não dá para entender Como eu Evangelho Não tenho a nossa TV Na minha casa Como você não tem Porque você tem Onze canais Que vão lhe ajudar 24 horas por dia Não tem igreja Que pode ficar aberta 24 horas A igreja não tem Pregador Para pregar 24 horas Mas nós gravamos tudo Preparamos E colocamos Os outros canais São bons Mas Quiser tê-los Tenha-os Mas o que interessa É o pacote graça São os canais evangélicos E só aquele da Bíblia É a melhor coisa Que podia surgir Você está cansado Chateado Aflito Angustiado Liga lá no canal da Bíblia O nosso locutor Tem uma voz bonita Calma Vai falando E você vai acompanhando Daqui um pouquinho É um remédio espiritual Que entrou E levou aquela tristeza embora Você acordou Ao invés de ter a nossa TV Você deixa o seu filho A sua filha Assistir a novela suja O filme moral Não, mas o meu filho É santo de Deus Meu irmãozinho Ninguém é santo de Deus Assistindo a essas coisas Isso mexe E eles fazem de tal maneira Que não põe gente idiota não Eles põe os mais espertinhos Nas coisas do mundo Para poder corromper as pessoas E aí ganha mais audiência Pega aqui hoje Inscrição provisória Seus dados Nome, endereço, telefone Melhor diga para você Destaca isso aqui E de qualquer lugar Telefona para nós Rio Zero Prestadora 21 3265 50 00 3265 50 00 São Paulo Zero Prestadora 11 3181 3181 27 3181 70 27 O site é Nossatv.tv.br E o Whatsapp Nossa TV Você põe assim Entra em contato comigo 21 21 21 96666 8078 21 96666 8078 Deixa eu dar um aviso para Brasília Eu estava esquecendo Brasília Mas quinta-feira agora Sete e meia da noite Eu quero ter um grande encontro Com vocês aí Antes da Santa Ceia No próximo domingo Domingo Dia dos Pais É Santa Ceia Não tem que ter sete cultos Eu quero estar com vocês E vou estar também na sexta 9h30 da manhã E 14h Na nossa igreja Ficar ao lado do conjunto nacional E só benção de Deus Em nome de Jesus Agora vamos ficar de pé Para nós orarmos Para a glória do Senhor Meu irmãozinho Tudo que você ouviu hoje É verdade O Senhor Deus está Perto de você Por que o Senhor disse? Porque Ele trouxe aqui Ele fez você nos assistir Na televisão até agora E Ele está perto Agora para entrar em ação E curar Pastor Jaime já vai chegar Curve a cabeça E feche os olhos Pai Nós estamos entrando Em Tua presença Deus Vendo aquele homem Da África Do Sul Da ultimunho Com aquela idade Emocionado Chorando A esposa com 60 anos Diabética Cega Pai Ela é curada A diabetes Ela volta A enxergar Pai Ela anda Sem as muletas Oh meu Deus Isso é só obra do Senhor Porque o Senhor Está perto Olha para quem Está em casa agora Toca naquela pessoa Eu repreendo Todo mal Eu mando que saia Em nome de Jesus E agora Pai Lembrando a mente Com as águas de Siloé Mas Deus que faz Trabalha Na batalha Para jogar por terra Agora Meu irmão Vamos jogar por terra Esse mal Que está ali atacando O Senhor está perto Você está agora Invocando o Senhor Oh aquele que está Com o coração Quebrantado E contrito Esse tem Deus Perto dele Aquele que invoca Tem Deus Perto dele Oh aquele que Crete em o Senhor Deus Aquele que sente O toque divino Pode ter certeza Deus está do meu lado E Ele está agora Entrando em batalha Para lhe dar a vitória Pai Venha dar a vitória Completa Total Para esta vida Senhor Em nome de Jesus Nós oramos Oh Pai E esta pessoa Senhor está nesta batalha Ele está perto Meu irmão Ele está perto Meu irmão Quando você tem O coração Quebrantado Oh quando você Então clama Em verdade Você clama Na palavra De acordo com ela Esta é a sua hora Uma hora de ser valente Mais valente Que o valente Levantar a voz Eu mal saia Vai embora Eu exijo Eu ordeno Isso É no poder É na autoridade Que há no nome De Jesus Cristo Você pode mandar O mal saia Lá da sua casa Agora Lá do seu parente Que está lá No hospital Na UTI Em coma Você pode dizer O espírito De enfermidade Saia do fulano Agora Fale com a autoridade Oh meu Deus Alguém está orando Por uma pessoa Com câncer Alguém está orando Por uma pessoa Que teve um infarto Que teve um derrame Que teve uma parada cardíaca Deu e nunca mais Voltou do coma Vai caminhando Para dois anos Deus muda Essa história O Senhor está perto Dessa esposa Que está orando Com o coração Quebrantado Deus Oh do filho Que ora Que olha para o pai Diz Deus traz meu pai De volta Ora Ora pai Olha Deus Com teus olhares De amor Olha com teus olhares De misericórdia Para o clamor Dessa pessoa Escute o clamor Dela Escute a súplica Dessa pessoa Que está intercedendo Pela pessoa Que tem que voltar Para a vida Nós oramos Pelo desempregado Também Oramos pela pessoa Individada Oramos pela pessoa Que entrou em depressão Que pensa em tirar A própria vida Porque a situação Está irreversível A situação Está difícil Mas é agora Meu irmão É agora Minha irmã Foi para a liberdade Que Cristo te libertou Você vai orar A sua fé Eu levanto a minha voz E digo espírito das trevas Solta essa pessoa Oh demônio Pega a sua depressão Vai embora Pega a sua doença E vai embora Pega esse mal estar E vai embora Pega agora Essa dor de cabeça E vai saindo Esse peso no corpo Oh espírito de enfermidade Que se encostou Nessa pessoa Causando a pressão alta Causando um estresse Muito forte Causando uma irritação Causando um nervosismo Causando um descontrole Emocional Saia Vai embora Sequela do acidente Sequela da cirurgia Vai saindo a dor no peito Sequela do infarto Vai saindo em nome de Jesus A dormência no rosto A dormência nas mãos É no poder que há no nome de Jesus Que eu exijo Que eu ordeno Sai Sai coisa do mal Sai coisa das trevas Vai saindo o que eu estou mandando Essa rinite alérgica Essa sinusite crônica O tempo esfriou E lá volta a sinusite E lá volta a dor de cabeça E lá volta a congestão nasal Pois eu exijo Que vai embora agora 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 No poder Na autoridade Que é no nome de Jesus Cristo Eu desfaço agora Os trabalhos de bruxaria Eu desfaço Os trabalhos de magia negra Se alguém aqui no nosso meio Foi vítima de uma obra De magia negra Se alguém da família Foi vítima de magia negra Eu desfaço Eu desafio o inferno Eu desafio os principatos Eu desafio as potestades O demônio Pula pra fora agora Demônio que diz ser o guia de frente Demônio que diz ser o guia de cabeça Vai saindo Atenção pastores É hora de tocar a trombeta agora É hora de exigir a saída do mal É hora de levantar a voz Sai Sai macumba Sai feitiço Sai coisa ruim Que está amarrando a vida sentimental Que está amarrando a vida financeira Demônio que foi pago Que foi mandado Sai Sai Estremeça coisa do mal Sai daí ou coisa do inferno Saia dos filhos Saia do marido Saia da esposa Saia dos irmãos Vai saindo Tudo 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 Essa coisa ruim Que se encostou Essa coisa ruim Que se apoderou Da pessoa Que ela vê coisa Dentro de casa Ela ouve voz Dentro de casa Sai Agora Agora Esse peso no corpo Tem que sair Parece que é um bicho Montado nessa pessoa Parece que é uma coisa Segurando o pescoço Dessa pessoa Montado nas costas Desse homem Montado nas costas Dessa mulher Sai feitiço Sai feitiço Sai feitiço Sai Vai embora Todo mal Em o nome de Jesus Levante as mãos Da glória a Deus Aleluia A glória de Deus Vai brilhar A bênção A bênção vai chegar Oh É só você crer É só você acreditar Oh Basta você acreditar Que algo bom Vai acontecer Que algo bom vai acontecer A bênção chegou Meu irmão Hoje é dia de maravilhas É o sábado Das maravilhas De Deus Creia Somente Creia Oh Você vai tomar Posse agora É segurando a bênção É tomando Posse dela agora Todos os dias Todos os dias Quando sonhava Não para de sonhar Com o que poderia acontecer Tudo é possível Para aquele que crê Tuas promessas Palavra que saiu da boca De Deus Não voltava Vazia E era o que me fazia Ah É a palavra Chegue perto De Deus As lutas contra mim Tentaram me fazer Desacreditar Mas se Deus é por nós Quem será contra nós? Mas sua voz me desfiliu Confia Basta, basta, basta Só basta acreditar Olha aí meu irmão Você crê Cante também Dias melhores Virão Que Tuas promessas Se cumprirão Acredito